Ganhar dinheiro com o aplicativo TikTok, sim, isso é possível. Caso esse vídeo seja útil, depois deixe aquele like. Pessoal, onde tem pessoas, existe a possibilidade de ganhar dinheiro, tá? Existem diversas as formas, mas eu estarei falando aqui de duas, que pelo menos pra gente tem funcionado aí. Minha sogra ganhou acho que mais de R$ 1.300 e eu ganhei R$ 700. E temos aí um outro perfil que deve ter ganhado uns R$ 300, R$ 400, tá? Primeiramente quero falar um perfil que eu sigo e eu tô acompanhando lá no TikTok e o rapaz falou que tá ganhando uma grana vendendo e-book totalmente possível, tá? Ele tem um, na verdade ele fez um livro, ele pegou e passou esse livro para um e-book e tá vendendo o livro lá dele, já vendeu mais de mil, fez mais de mil vendas, tá? Essa é uma forma, mas aí quem não faz livro, quem não tem e-book, Monetize, Hotmart, você pode tá se afiliando. E o que ele faz? Ele passa conteúdo, vídeos rápidos, né? Ali de 15 segundos, 1 minuto e passando mensagens e consequentemente o link dele está lá vendendo e-book, tá? Essa é uma forma, quero passar isso também para vocês porque é totalmente possível, basta acreditar, passar conteúdo e deixar o teu link, recomendar lá que dá certo. Outra forma que é mais simples, no meu modo de ver, é indicando. Cada pessoa que se cadastra no aplicativo TikTok tem um código. Se você compartilhar esse código com pessoas que nunca utilizaram ali o aplicativo, já a pessoa usando você ganha ali 2 reais. Caso ela faça as tarefas ali, que assistir os vídeos, participar, fazer ali os desafios, você pode aumentar de 2 reais até 9 reais, tá? Então depende ali da pessoa se ela fizer os desafios, as tarefas. Mas 2 já é certo. E eu vou mostrar aqui para vocês na tela do meu celular que eu já ganhei 700 reais e depois no final desse vídeo aqui eu vou editar e vou colocar a minha sogra falando, mostrando na tela do celular dela que ela já ganhou mais de 1.300 reais. Se você perceber ali, ali ó, 700 e... 715 reais, bem abaixo dos 4 reais ali. Aí, agora focou. Histórico de lucros, 715 reais. Tá bem claro aqui. Eu tô aqui no TikTok na parte de... de convide e ganhe. Tá? 715. E como que a gente tem feito? Basicamente, o que ajudou bastante para a gente ganhar aí mais de 2 mil reais, acho que foi nos 2.300, e mais aí uns mil reais de monetização. foi um vídeo que viralizou. Você vê como é interessante. Eu tô apenas passando, tirando uma dúvida das pessoas, porque muitas pessoas não conseguem ativar o código. Aí eu peguei e vi como que resolve isso. Fiz um vídeo e esse vídeo aí acabou viralizando. Até por sinal, deixa eu ver se eu localizo ele aqui rapidinho, pra mostrar aqui tudo pra vocês. Depois, no final desse vídeo, estaremos aí editando pra colocar a minha sogra mostrando os 1.300 reais na tela do celular dela. Deixa eu achar aqui rapidamente. Ó, eu tô com esse vídeo aqui, ó. Não consigo colocar o código no TikTok. Se você olhar no meu perfil aí, no meu canal, você vai ver esse vídeo. Opa! Este vídeo aqui. Atualmente, ele... Tá meio ruim a posição aqui. Aqui, ó. 231 mil visualizações. O que acontece? Eu tô tirando uma dúvida das pessoas e, consequentemente, eu estou indicando o nosso código. Às vezes, eu indiquei o meu código. Às vezes, indiquei o código da minha sogra. Às vezes, indiquei o outro código de um outro perfil. E, consequentemente, aí a gente ganha, né? Aí eu tô ganhando com monetização. Como eu ganho também indicando o código. Aí é dois reais cada, mas dois reais que pode virar nove, né? Depende se a pessoa fizer o desafio. Mas imagine, foi mais de dois mil reais aí que a gente já ganhou indicando um códigozinho que, a princípio, é dois reais. Aí que tá, né, galera? Às vezes, tem que acreditar. Tem que fazer, na verdade. Porque, às vezes, a gente não acredita. Eu já pensei nisso exatamente. Eu já divulguei vários e vários aplicativos. Que, sinceramente, eu nem acreditava que ia ganhar. Mas, fazendo, a gente ganha. Tá? E, além de tudo, ó. Tipo, isso é um extra aí, porque... De monetização. Não sei se vai aparecer ali. 255 mil. Opa! Opa! Bom, se fosse 255 mil. Tava rico. Tava milionário, na verdade. Mas foi de monetização, nesse vídeo aí, 255 reais. Opa! 255 dólares. Que é equivalente aí, em torno de... Vamos sugerir aí que sejam os mil reais de monetização. Então, um vídeo que... Que viralizou, tá? A gente ganha... Ganhei com monetização e também indicando o código, tá? Agora, eu vou continuar seguindo o vídeo aí, com a minha sogra mostrando na tela do celular dela, como ela ganhou aí, mais de mil e trezentos reais. Olá, amigos. Eu me chamo Yolanda. E estou aqui para dar continuidade ao vídeo de Rodrigo. Mostrando o quanto eu já ganhei, realmente, no TikTok. Ok? Eu vou clicar aqui na moedinha. Vai aparecer, olha. Eu tenho aqui, para sacar, 154 reais e 53 centavos. Então, eu vou mostrar. Eu já ganhei isso, ó. Um mil e trezentos e sessenta e nove e três centavos. Ok? Eu vou retirar. Fazer uma retirada de 20 reais. Eu já tenho o meu banco cadastrado. Olha aqui a minha conta bancária. Já está cadastrada ela. Então, eu vou sacar agora. O valor do saque. E, ó, confirmar para sacar. Eu vou voltar para a página inicial. Ele já está aqui comprovado o meu saque. Então, é bem simples. Você vem aqui nesse aqui, ó. E convidar. Ok? Você, quanto mais pessoas convidar, mais você ganha. Então, não perca a oportunidade. Utilize esse meu código de convite. Você tem aqui diversas formas, tá? Tanto você pode enviar para as pessoas por mensagem, por WhatsApp. Olha, eu vou mostrar aqui eu enviando por mensagem. Então, eu posso mandar para qualquer pessoa. Enviei. Mas, tem as outras formas. E-mail, outras aqui, ó. Então, você tem várias formas de convidar. Não perca. E a gente vai estar deixando aqui o código do meu convite para vocês se inscreverem.